Música Fez o contraste de uma situação que eu postei há alguns dias atrás, postei um vídeo de um serviço que tinha sido feito nesse tanque, onde a gente estava falando justamente do que ocorreu hoje, certo? Eu estou trazendo esse vídeo para vocês, para vocês entenderem a diferença de um serviço bem executado e de um serviço mal executado, tá bom? Então, esse tanque, quem lembra, quem recorda, chegou a ver o vídeo que eu postei, esse tanque aqui, ele estava totalmente deformado. O cliente chegou para a gente dizendo que tinha sofrido um acidente e tal, que tinha sido feito um reparo. O reparo estava perfeito. Quando a gente chegou a tirar todo o material do tanque, a gente se deparou com uma ondulação muito alta aqui. Serviço péssimo, péssimo, péssimo mesmo. O que é verdade tem que ser dito. Então, aqui a gente não está para esconder nada e não estamos para criticar a oficina, mas com uma porcaria de serviço mesmo. O que acontece? A gente informou o cliente, o cliente, a gente orientou um ótimo profissional que reside em Pacajus. O nome dele a gente vai destacar aqui para vocês terem uma noção de que um serviço bem feito a gente tem que mostrar, tá bom? O nome do profissional é o senhor Laércio, certo? Pessoal, o número para contato dele é o 992-91-7630. Um ótimo profissional, bacana mesmo o serviço dele. Não é de hoje que ele faz serviço aqui para a gente, apesar de eu não conhecer o profissional ainda, mas um serviço bom a gente tem que realmente valorizar. Dá uma olhadinha para o que esse cara fez aqui. Aqui tinha duas pancadas enormes, tá bom? Estava cheio de massa. Olha a funilaria desse cara, bacana. Tá certo? O cara consertou essa funilaria de cima e essa funilaria de baixo. Aqui são os pontos que a oficina aqui, que a nossa oficina marcou, que era para ele trabalhar. Cara, é bacana um serviço desse. Aqui é um serviço que o cara realmente dá orgulho de você mostrar. A gente deveria fazer serviço desse nível para mostrar e cobrar por isso. E o cara é um preço bacana também, o cara trabalha no preço. Ótimo preço do cara. Aqui mostra que é só você ir para o local certo. Não precisa você endoidar com relação a preço, vai para o local certo. Ele fez outra funilaria aqui em cima e ele fez essa funilaria aqui embaixo. Perfeita, perfeita, perfeita. A gente não pode exigir do profissional para ele deixar um nivelamento de lataria como essa. Não tem como, porque é um difícil acesso aqui dentro. Mas cara, o que ele fez aqui, perfeito. Então pessoal, se você estiver precisando aí de funilaria em moto, tá bom? O profissional é esse, profissional reside em Pacajus, próximo ali é o estádio, estádio de Pacajus. O nome dele é Laércio, estou repetindo. O telefone dele é o 992-91-7630. Ótimo profissional. Fica a dica aí, para quem quer uma funilaria, para quem quer recuperar o seu tanque. Antes de comprar um tanque de sucata, vá nesse rapaz aqui, ó. Esse rapaz aqui trabalha bem, certo? Estamos falando dele, a gente só gostaria de estar falando assim. Serviços bons, que é para a gente estar elevando o nível do profissional e das oficinas. Mas, como nem sempre a gente pega esse tipo de serviço, está aqui ó. Ótimo profissional, valeu? Tanque agora bacana. Agora a gente pode dar segmento ao projeto da 99, tá bom? Funilaria feita, agora é correr para preparação e pintura. O projeto da 99 está esperando aí. Valeu!